Fala galera, aqui é o Camper, dando continuidade aos tutoriais do Rio no F-14. Nesse vídeo a gente vai ver como inserir o waypoint no editor de missão e como fazer isso dentro do cockpit, beleza? Então, bora pro vídeo. Então galera, estamos aqui no editor de missões, tá? Então aqui a gente já colocou o nosso F-14. Então o F-14 tem apenas 3 waypoints de navegação, tá? Que é o waypoint 1, 2 e o 3 e o 4 é onde ele vai pousar. Então vamos inserir aqui. No caso você vai fazer uma missão single player, tá? Então vamos colocar aqui em cima de Cobulete o primeiro waypoint. Aqui em Senac o segundo. E o terceiro a gente coloca aqui no centro dessa cidade aqui. Então tá aqui os nossos 3 waypoints e o quarto vai ser onde a gente vai pousar. Vamos colocar aqui em Batume e colocar o waypoint 4 como landing para ele entender que é o homebase, beleza? Agora aqui no F-14 a gente tem essa opção aqui, Navigation Target. Então a gente coloca aqui e a gente vai inserir os outros 3 waypoints que é referente ao alvo que a gente vai pegar. Então o primeiro é o IP. Então vamos inserir o IP aqui, nessa cidade aqui. Vou colocar aqui, vai ser o IP. O segundo vai ser o ST, que é o nosso alvo. A gente clica aqui. ST, coloca aqui no comentário ST. E o quarto vai ser o nosso agress point, vai ser o nosso fix point, para onde que a gente vai sair. A gente coloca aqui mais ou menos no F-H-44 aqui e bota como FP. Então a gente tem aqui o nosso IP, o nosso ST e o nosso FP. Se eu deselecionar o F-14, opa, deixa eu deletar esse. Se eu deselecionar aqui o F-14, esses pontos somem porque ele é só para o F-14. Então selecionando o F-14, eu tenho aqui o IP, o SP, o ST quer dizer, e o FP, beleza? Vamos ver como é que isso fica lá no nosso F-14 voando, beleza? Então galera, estamos aqui no cockpit do F-14, com todos os waypoints inseridos no editor de missão. Eu vou mudar aqui para Ground Stab, onde eu tenho uma visão 360 aqui do meu avião. Deixa eu aumentar o range aqui para vocês verem os waypoints. Então vou deixar aqui 200 milhas. Então aqui na frente está o nosso waypoint 1, 72 milhas. O nosso waypoint 2, 77 milhas. O nosso waypoint 3, 72 milhas. O nosso IP é esse aqui, ele está 59. O nosso Support Target, que é o ST, é esse aqui. Ele está 53. E o nosso Regress Point, que é o FP, está aqui. Então, 43 milhas. Então todos os waypoints desses estão inseridos aqui, tá bom? Aqui é conforme fica no editor de missão. Então já está tudo inserido, a gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é conferir aqui no nosso Uniboard os waypoints inseridos, tá bom? O waypoint 1 é essa coordenada, o waypoint 3, o FP, o IP, o ST e o Homebase. Que é a Nibatume que a gente inseriu. Então as informações de waypoint já estão inseridas aqui, então fica no seu Uniboard. Você caso entre num servidor multiplay e a aeronave não está inserida nos waypoints, você vai ter que inserir em referência a esse Uniboard aqui. Aí tu já vem aqui e insere essas coordenadas. Agora eu vou mostrar como é que insere as coordenadas caso não tenha no avião, beleza? Vamos lá. Então galera, de volta aqui no cockpit, tá? Agora a gente está sem os waypoints criados, tá? A gente não tem nenhum waypoint selecionado aqui. Nem no Uniboard. Vocês podem ver. Ó, não tem nenhum waypoint selecionado aqui. A gente vai inserir manualmente, tá? Então, deixa eu botar aqui no Ground Stab para vocês darem uma olhada aqui. 360 em volta do avião que não tem nenhum waypoint adicionado. E agora a gente vai inserir manualmente. Então, a gente vai aqui no Cap e vai mudar para TAC Data. E aqui a gente tem as informações dos waypoints que a gente vai adicionar. Lembrando que de navegação é só o waypoint 1, 2, 3, o FP, o IP, o ST e o Home Base que vai indicar para você aonde você tem que ir. O restante que nem tem aqui, que é o Host Area e o DFPT, ele vai mostrar aqui no P&D, mas você não vai ter uma proa para seguir para aquele local, tá? Então, só o waypoint 1, 2, 3, Fixpoint, IP e Surface Target, beleza? Então, vamos inserir aqui um waypoint 1. Vamos colocar cobulete mesmo, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima de cobulete. Aqui ele já vai me dar as informações. Caso você vai colocar em um lugar onde não tem essas informações aqui, por exemplo, nesse avião aqui, ó. É só eu colocar o cursor do mouse em cima dele, que aqui em cima vai me dar as coordenadas desse alvo, tá? Então, é 415604, Norte, 415228, East e 59 pés de altitude, beleza? Mas, no caso aqui, eu vou usar cobulete mesmo. Então, vamos selecionar aqui o waypoint 1. Aqui no CAP a gente vai botar latitude, Norte, East e vai inserir as coordenadas. Então, aqui no caso é 415555. 1, 415555, vai dar Enter. Confere aqui. Agora, vamos botar a latitude, é o 6, Norte, East e tem que acrescentar um 0 na frente. E agora a gente vai ver a longitude, que é o East, 415235. Então, vamos lá. 415235, Enter. Pronto, o nosso waypoint 1 já está adicionado aqui. Aqui são as coordenadas dele. E aqui a gente vê a distância, 56, 55 milhas. Agora a gente adiciona a altitude do local. Então, é 59. A gente vê aqui 4, que é o de altitude. 5, 9 e dá o Enter. Pronto, a gente inseriu ali a altitude do waypoint. Agora é só dar um Clear. Pronto, o waypoint está selecionado. 52 milhas do waypoint. Agora vamos inserir aqui rapidamente um waypoint 2. Então, Senac. O waypoint 2 é Senac. Vamos colocar aqui. Waypoint 2, latitude, Norte, East. Agora a gente pega as coordenadas. 4, 2, 14, 19. 4, 2, 14, 19. Enter. Altitude, Norte, East, 0. É o 4, 2, 0, 3, 3, 9. 4, 2, 0, 3, 3, 9. Enter. Está ali o nosso waypoint 2. Vamos inserir a altitude. 4, 3. Então é 4. 4, 3. Enter. Então, inserimos a altitude do waypoint. Dá um Clear. Então, galera, inserir o waypoint no F14 é tranquilo, tá? A dica que eu dou é adicionar esse alfanumérico aqui no alfanumérico do seu teclado, igual eu fiz aqui. Deixa eu mostrar. Adios, Controls, Rio. Aí vem aqui em Computer Address Panel. Aí você vai adicionar o 0, 1, 2, 3, conforme o alfanumérico do seu teclado. E é bom inserir também o Norte, East, o South, West, o Enter e o Clear. Essa aqui é uma dica que eu dou para você inserir o waypoint bem mais rápido. Você insere aqui no alfanumérico do seu teclado. Vai ser o mesmo botão que você vai estar apertando no alfanumérico aqui do CAP do F14, beleza? Então, pessoal, é assim que a gente insere o waypoint no F14, tá? Se você quiser inserir o IP, o fixpoint, conforme eu fiz lá no editor de emissão, você consegue fazer isso dessa forma que eu ensinei aqui. É só você ver qual ponto no mapa é referente àquele objetivo que você quer colocar. Por exemplo, se eu quiser colocar o ST aqui, eu já tenho as coordenadas dele. Era só vir aqui, ST e começar a inserir as coordenadas que ele ia mostrar para mim aqui no T e D, beleza? Então, galera, é assim que se insere o waypoint aqui no F14, tá? Como o Rio. Para você mudar a navegação é por aqui, tá? Depois que você inserir, ah, eu quero ir para o waypoint 1, 2 ou 3. Você coloca aqui, o 3 não está mostrando porque eu não inseri o 3 ainda, beleza? Então, galera, então esse foi o vídeo que eu mostro para vocês como é que insere o waypoint, tá? Na casa que a gente inseriu só o waypoint 1, 2. Se você quisesse inserir todos aqueles waypoints que eu botei no editor de emissão, você poderia botar aqui. Geralmente, quando a emissão é feita, ela já coloca os waypoints aqui. Você só precisa copiar o que está aqui e colocar aqui no cap, tá? Lembrando que é aqui no TAC Data para você inserir os waypoints. Beleza? Então, o vídeo é isso, rapaziada. Então, galera, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Compartilha o nosso vídeo. Se tiver alguma pergunta para fazer a respeito do inserir o waypoint, pode deixar aqui embaixo. Eu vou responder tranquilo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí E aí